E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Online e a neve chegou moleque, eu acho que mais antecipadamente que o ano passado, se eu não me engano ano passado que foi na véspera de Natal, mas já tá nevando em Los Santos, que é uma coisa que não existe, né? Em Los Angeles, não neva lá, mas enfim, galera, junto com a neve, a Rockstar adicionou mais um carro, na verdade ela só liberou o carro, né? Que já tava no jogo e o carro é esse aqui, que coisa maravilhinda, bom, não é aqueles carros que a gente gosta, mas me parece muito com... Ele já tinha esse modelo no jogo, né? Já tinha esse modelo aqui no jogo, mas ele parece mais estilo de rally aqui, ó, essas bordas aqui altas. Enfim, galera, eu vou comprar aqui o carro, beleza? E vamos customizar ele pra saber aí o que que ele tem, galera. Não compra antes de assistir esse vídeo, beleza? Dá uma olhada aí em tudo que eu vou gastar, ele custou 500 mil, talvez chegue aí um milhão, acho que não, né? Acho que não chega um milhão, não. E, galera, tá precisando de grana? Joga no PC, shake mods, parcelamento no cartão, você pode pagar no boleto e pacote de até 20 bilhões, lógico, que tem acessíveis aí pra todas as pessoas. Caraca, tá parecendo um bloco de... tá parecendo que tá pintado a rua. Que isso. Bom, já falei demais, vamos esperar o carro chegar aqui e tunar ele, galera. Bom, galera, ó, o carro tá aqui, ó, vamos ver ele mais de perto. Mano, esse carro já tem esse modelo no jogo, véi. Tenho certeza. Ele só tá um pouquinho mais comprido, tá ligado? Bom, enfim, né? Vamos tunar o bichinho aqui. Blindagem. Freios. Para-choque. Colocar esse aqui. Motor. Pera aí. Tem um traseiro? Ah, não, é só da frente. Motor. Capu. Colocar esse aqui. Luzes. Pintura. Não vou colocar agora, vou colocar depois. Turbo. Rodas. Ai. Ai. Meu Deus. Sério? Só tem isso, cara. Colocar uma roda aqui. Colocar essa aqui, ó. Colocar essa roda aqui. Roda de caminhonete, hein. É... Não. Pera aí. É isso aqui que eu quero. Pneu prova. Ai, meu Deus. Janela. Ai. É só isso. 500 mil. O que que esse carro tem, cara? Não tem nada, mano. Tem uns bordos ali. Vamos deixar ele... Que cor? Essa cor é da hora. Ai, minha filha. Estala? Secundária. Vou colocar... Preto. Galera, esse é o carro. Vai ficar quase um milhão. Acho que ele vai ficar uns 700 mil. E... Cara, não compensa você comprar esse carro, cara. A não ser que você curte esse estilo de veículo. Ele não é blindado. Ele não tem uma customização legal. Não é um carro que você vai usar aí pra corridas. Pra quem gosta de... Quem não tem tanto dinheiro assim. É uma besteira. E pra quem tem dinheiro, mano. Tá ligado? Não compensa. Não vi nada demais nele. É um carro só pra... Encher linguiça mesmo. Vou sair aqui com ele. Esses carros que a Rockstar traz, assim, que... Fica ali espanada, tá ligado? Ele tá faltando um pouquinho de ideia. Aí ela traz esses carros assim. Não vi nada demais nele. Não é um veículo especial. Senão... Teria... Deixa eu ver aqui a parte de dentro dele. Senão teria... Que customizar lá no... Na outro... Na outra garagem. É... Carrinho pra passeio, né, mano? Enfim. Não compensa comprar esse carro, galera. Não compra esse carro. Não sei o que você queira mesmo. Que você curte esses estilos. Mas eu acho que não vale a pena, ó... A grana investida. Parar aqui nessa luz. Porque esses NPCs vão ficar batendo no carro, velho. NPCs vão ficar batendo no carro. Tirar daqui. Os NPCs são tudo cabaços. Colocar em outro lugar aqui. Vou abrir todas as repartições do... Do... Do veículo. Pra ter um carro desse aqui nesse estilo. Compensa mais comprar o Night Shark. É mais caro. Sim. Ou um Insurgent. Que é blindado. Aguenta tiro. Certo? Agora esse aqui, mano. Não tem nada demais nele, velho. Olha aí. Vou abrir tudo aqui. Vamos ver se... Como é que ele é todo aberto. Olha aí. O motor. Nada demais. Enfim, galera. A neve chegou. Novo carro. Espero que vocês tenham gostado. Parece que o Rockstar tá querendo soltar tudo de uma vez. Foram dois essa semana. Eu acho que no Natal vai ter um... Mais um aí. Que vai ser aquele... Parecido com o carro do... Carros 1. E é isso aí. Do filme, né? Bom, se gostou, clica no gostei. O vídeo, o carro. Acho que vocês não gostaram. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral. Pra assistir. Até uma próxima. E... Fui! E aí, ó... E aí, ó...